Uma toalha sobre a minha O meu pai já está sentado Numa casa portuguesa Cantei meu fado É que eu vim pra Lisboa ainda pequeno E bem cedo entendi que era moreno E no samba encontrei o meu destino Cantar a terra longe Terra longe de um menino Num vinho tinto franqueiro Meu amor dorme a meu lado Numa cama portuguesa Cantei meu fado E o samba num jeito atrevido Pediu ao fado pra dançar E o fado meio envergonhado Tirou o cheiro pra bailar Rodaram na ponta dos pés A final da vida é só uma música Ficaram de rosto colado Num jeito tão apaixonado Meu samba Meu fado O fado rolou na areia Ouvindo a vovó chamar Num samba de lua cheia O fado Um samba num jeito atrevido Pediu ao fado pra dançar E o fado E o fado meio envergonhado Ouvindo ao fado Ouvindo a vovó chamar Num samba de lua cheia Onde eu ia namorar E o fado E o fado meio envergonhado Meu samba Meu samba Meu samba Meu fado Meu samba Obrigada, gente! Sara Correia! Obrigada! Play.